A polícia conseguiu prender uma quadrilha que assaltava pedestres na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Essa é a nossa reportagem do dia. Acompanhe comigo. São 6h20 da manhã. O carro vermelho passa em frente à câmera e logo para. Um dos assaltantes sai e confere a arma. Um segundo criminoso também desce e caminha na mesma direção. O assaltante de capuz volta pela calçada e corre até a vítima. Ele aponta a arma. O comparsa também se aproxima. O pedestre se rende e é obrigado a ir para um canto. As imagens do roubo foram divulgadas na página de uma rede social sobre assuntos do bairro. E revoltaram muita gente. Já são mais de 10 mil visualizações. O crime aconteceu próximo à estação de trem do Grajaú, na zona sul de São Paulo. E não foi o único naquela manhã. Esta jovem de 19 anos, que ia para o trabalho, foi uma das vítimas. Ele estava com o carro parado. Eu meio que desconfiei porque eu vi um deles correndo por dentro do carro como se ele estivesse a assaltar o da outra pessoa. Só que não tinha para onde eu fugir mais. A garota entrou em pânico e continuou em choque dias depois. Foi uma coisa muito aterrorizante. Eles me fecharam com o carro, contaram a arma na minha cara e me xingaram, me ameaçaram. E quando eu me desci o celular, cheguei em casa com aquela cena não saída da minha cabeça, não saía da minha cabeça. E eu acabei tendo convulsão. Fui parar no hospital, quase morri. Ao ver as imagens na internet, ela não teve dúvidas. A dupla e até o carro eram os mesmos. Eu reconheci tudo porque o rosto dele me marcou. E foi através do carro que os policiais desta delegacia iniciaram a investigação. O carro não tinha queixa de roubo nem de furto e já havia passado por diversos donos. Mas nenhum deles transferiu o documento do veículo para o próprio nome. Só que os investigadores descobriram o telefone do último comprador. Wesley de Almeida Santana é o atual proprietário do carro, afirmam os policiais. Ao ser ouvido, negou qualquer relação com o veículo. Mas o antigo dono garantiu que vendeu o carro para Wesley. E ainda o reconheceu por fotos. A suspeita é que o rapaz dirigia o carro durante o roubo. Enquanto a investigação procurava indícios da participação de Wesley no crime, a polícia encontrou na casa dele este pacote de maconha. O rapaz acabou preso por tráfico de drogas. Mas o caminho estava certo. Não demorou para que fosse confirmada a amizade de Wesley com a dupla de assaltantes do vídeo. Nas redes sociais, são diversas fotos juntos, que contribuíram para identificar os criminosos. Tiago Santiago é o que veste capuz. O comparsa Jonathan dos Anjos Pereira, inclusive, aparece com a mesma camiseta usada no roubo. Os dois foram presos e já foram reconhecidos por duas vítimas. Na casa do irmão de Tiago, foi apreendido este revólver. Igor Santiago foi detido por posse ilegal de arma, mas liberado na audiência de custódia. Nas páginas da rede social, os suspeitos se exibem com diversos modelos de motos. A polícia acredita que são roubadas. E tem quase certeza de que após as prisões, mais vítimas vão procurar a delegacia. O que a gente tem que fazer é vir fazer o BO, porque se a gente não fazer o BO, nada acontece. Eles vão continuar assaltando outras pessoas. E sim, tem resultado. Quem fala que não tem resultado, tem sim resultado. Porque essa é a prova. Eu estou aqui, muito satisfeita com o trabalho deles e muito feliz com a corrida. Vai para o trabalho agora, uma preocupação a menos. Com certeza.